Olá, meus amores da Tia Carla do Matemão 3. Olha a Tia Carla aqui novamente para mais uma tarde animada, juntinho com vocês, correndo de saudade. Mas vocês aí na casinha de vocês e a Tia Carla aqui na minha casa. Mas a gente tem um monte de coisa boa para aprender hoje. A Tia Carla vai começar nossa aulinha com a chamada. A Tia Carla quer ver quem é que está aí do outro lado da telinha acompanhando a Tia Carla, né? Então, vamos lá? Vamos começar com a chamadinha. E olha que surpresa! Olha aqui o coração da Tia Carla. Ana Clara, boa tarde! Eduardo, boa tarde! Gustavo Henrique, boa tarde! Helena, boa tarde, Helena! Jennifer, boa tarde, Jennifer! Maria Eugênia, boa tarde, Maria Eugênia! Olivia, boa tarde! Vocês estão todos presentes aí do outro lado da telinha para aprender muitas coisas boas com a Tia. Então, meus amores, nós vamos também agora fazer aquele combinado que a gente faz todo dia na nossa salinha. A gente fazia a nossa o quê? A oração para agradecer ao Papai do Céu por tudo na nossa vida, né, meus amores? Pelo seu pai, pela mamãe, pelo irmãozinho, pelos bichinhos, pelos nossos amiguinhos. Enfim, por tudo que de bom o Papai do Céu nos dá, né, meus amores? Então, vamos lá? Com as mãozinhas juntinhas, ficando bem quietinhos, olhinhos fechados. Vamos rezar a oração que o Pai nos ensinou. Vamos lá? Todo mundo preparado? A Tia, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrarmos-nos do mal. Amém! Muito bem! Tia Carla amou fazer sua oração com vocês, meus amores. Agora, vamos cantar aquela musiquinha? E, Tia Carla está aqui pensando. São tantas musiquinhas. Ah, vamos cantar da borboletinha? Então, vamos lá? Borboletinha está na cozinha, fazendo chocolate. Pará, madrinha. Poti, poti, perna de pau. Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Muito bem! Agora, vamos de sapo. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas, que chulé! E, meus amores lindos! Agora, a Tia Carla vai fazer uma perguntinha a vocês. Vocês hoje já olharam como está o tempo? E o dia que é hoje, meus amores? E hoje é 6 de abril de 2020. Então, meus amores, vocês vão lá depois, lá na janelinha de vocês, observar o tempo. Vão filmar, pedir a mamãe para filmar, tirar uma foto, mandar para a Tia Carla. Vai dizer para a Tia Carla, como que está o tempo? Será que está sol? Será que está chovendo? E será que está alumbrado? Então, é com vocês aí, meus amores. Está legal? Está legal?